Oi meus amigos do Aqui e Agora, nós estamos muito felizes hoje de falar com vocês de todo o Brasil porque nós estamos aqui no estúdio, exatamente no estúdio, na produtora de onde o SBT vai mandar todas as imagens, todo o trabalho que a equipe do SBT que está aqui em São Francisco cobrindo seleção brasileira para todo o Brasil. Esse aqui é o Mark, que é o iluminador. Como você está, Mark? Bom, como você está hoje? O Mark é o iluminador da televisão daqui que está trabalhando com o SBT. Mark, você é aqui e agora? Aqui e agora? É, ok, agora existe aqui meus amigos. Olha, esse estúdio aqui, esse estúdio aqui, é essa parte aqui onde vai haver a mesa redonda. Olha que beleza esse cenário aqui. Aqui centro Orlando Duarte, aqui centro a Tele Santana, aqui Luiz Alfredo, Osmar de Oliveira comandando lá de Dallas e a gente fazendo uma mesa redonda, trazemos os convidados aqui, bota a gente no Aqui Agora ao vivo, tudo daqui para mostrar para vocês o trabalho da seleção brasileira. E aqui fica a equipe que trabalha, não é certo? Olha só, desse lado aqui, fica a equipe do SBT, que eu vou mostrar já já para vocês. E desse aqui, fica o pessoal da Bandeirantes, nossos inimigos principais. Vamos mostrar todo mundo da Bandeirantes aqui para o pessoal fazer de xaula para casa. Olha lá, é ali. E aqui o grande Juarez Soares, vamos, China vem cá. Tirou o seguinte, eu só queria saber o seguinte, a nossa seleção. Essa comida aqui? Essa comida de cachorro que botaram aqui para pegar, está vendo? Eu estou meando, estou meando. Comida de gato. A fome é tanta, meu irmão. Tirou essa seleção, vem. Eu sempre quis aparecer do Aqui Agora, mas não comendo comida de gato, meu filho. Isso foi o garrafão que fez, o garrafão chefe da equipe aqui, vem cá garrafão, vem cá. O garrafão, ele gosta. Ele gosta. Foi você que pôs essa comida de gato no Jorilha. De graça, os caracumes, eu tenho o pé na mesa. China, a nossa seleção vem. Nossa seleção vem. É, a nossa seleção, com esse 8x2, evidentemente, que deixa a gente contente, mais esperançoso. É o seguinte, na minha opinião, Ceará, o Brasil, se hoje não é a melhor seleção do mundo, a melhor seleção do mundo, também não é pior que ninguém. E tenho dito porque o homem sabe tudo. Mostra mais uma vez, Javier Malavase, essa moçada da Bandeirantes, nossos arqui-inimigos para toda a família do Brasil. E agora eu vou apresentar a equipe do SBT que está por aqui. Tem mais gente da Bandeirantes, olha, aquele ali é o Elinho, que é o nosso chefe geral e restrito, tá? Esse aqui é o Marcelo, que é o nosso diretor de TV. Aqui está o Taqueda, mais conhecido internacionalmente como o Dr. Silvana, porque ele é o homem que mexe em todos esses cabos aqui. Vocês dão só uma olhada, o Javier precisa mostrar, porque não é fácil, não. É um trabalho... Elinho, nós vamos poder gerar com várias câmeras aqui, né? Tá, daqui do estúdio, três câmeras, três lá de Santa Clara e mais as que a gente está gravando independente, né? Quer dizer, para vocês terem uma ideia, é isso que a gente vai fazer ao vivo. Esse aqui é o pessoal da Bandeirantes, olha a Lúcia aqui, dona do dinheiro, tudo bem? Tudo bem. Ninguém está dando trabalho aqui para a administração? Vocês são bonzinhos. Esse aqui é o Marcelo, trabalha comigo, essa é a Eliane que trabalha com a Lúcia, esse aqui é o Gilmar, nosso editor, vamos mostrar o Gilmar, editor de texto, é o cara que está coordenando a área jornalística aqui, que fica ligado lá com o Salim Indala. Esse aqui é o Chicão, nosso editor de imagem especial. Será? Eu queria aproveitar aí o ensejo, hein? Dar uma de maguila aqui, hein? Mandar um abração para minha mulher, para minha filha, tá? E eu amo muito vocês. Ah, saudade mata esse povo. E esse aqui é o Johnny, tá certo? Esse aqui é o Johnny, que trabalha com a gente, é o nosso coordenador também, nosso produtor. E aí Johnny, tudo bem? O Johnny aqui eu falo inglês, porque o meu inglês é um pouquinho fraquinho, certo? Mas estou me saindo bem, não estou, Johnny? Está se saindo super bem, né, será? Olha, moçada, o negócio é o seguinte, então, para mostrar para vocês, acho que não faltou ninguém, você não mandou um abracinho? Ele é da Bandeirantes, olha um abraço para a mamãe. Esse é espião aqui dentro. Então, minha gente, o que a gente pode mostrar para vocês, agora vamos voltar aqui para esse estúdio, é a nossa equipe trabalhando, tá certo? Fazendo, acertando os últimos detalhes para a gente desse estúdio bonito aqui, com a bandeira do Brasil, queria que o Javier mostrasse, com a bandeira do Brasil, tá? A gente pudesse ter muita fé para que a nossa seleção possa fazer uma grande participação nessa Copa do Mundo. E quem sabe a gente leva daqui, esse estúdio daqui agora, né, uma vibração muito forte com a torcida do Brasil, para que a seleção possa levar o título daqui. Eu e o Javier Malavazzo vamos estar espertos mostrando tudo para vocês. Copa 94, a melhor jogada é aqui. A moçada trabalhando lá, né? Aproveitou, já deu tchau para todo mundo aí que está...